E aí, gostaram do Pianista? Eu tenho certeza que vocês vão gostar muito mais quando vocês verem conhecer a loja inteira, X Bazaar. É brincadeira o que essa loja tem de presente pra criançada, olha. Variedade, bicho de pelúcia. Ali em cima também tem as mochilas, tá? Que o Marquinhos tá mostrando pra vocês. A mochila pra criançada ir pra escola, pra viajar. Tem muita variedade, gente. Brinquedo aqui você não vai deixar de encontrar. Promoção, eles vão ficar até o dia das crianças, tá? E aqui eles separaram uns brinquedos, que é a promoção Shop Tour. Então fizeram um preço bem especial, são brinquedos todos da China, tá? Importados da China. E liga pra gente, Cida, essa moto. Aí, essa moto que você tá vendo, ó, R$19, tá? Ela anda, aqui aqui em cima tá meio complicado pra andar, R$19, tá bom? Aqui um carrinho, tem 20 rodas, acende luz, anda pra frente, pra trás, também faz muita coisa, né, Cida? Olha, a molecada delira, adora esses carrinhos. R$19 também, tá? Promoção Shop Tour, hein? Só até o dia das crianças. Aqui o carrossel, olha que graça. Tá? Carrossel, R$14. R$14 o carrossel. E aqui a bonequinha que anda também de bicicleta, olha que graça. O mesmo preço do carrossel, gente. R$14 promoção Shop Tour, tá? Opa! Vamos derrubar o robô não, porque ele é muito bonito. E esse robô que acende as luzes também, se mexe, fala. Olha que massa. Aí, gostaram? R$25, tá? Falei que a promoção era legal, né? Então corra, porque a promoção é só até o dia 12, dia das crianças, inclusive no dia das crianças, tá? De segunda a sábado das 9 às 19, domingo das 10 às 17, rua Conselheiro Furtado, 190, telefone 607-1423. Não perca, X Bazar, você vai gostar.